Estúdio brasileiro, o Vision 03 vai ter game exibido no Expo Favela, um game que vai ter importância para a inclusão social. Fica aqui no vídeo, enterra o dedo no like, ajuda no crowdfunding do Drops de Jogos para a gente manter aqui as nossas atividades. Vou mostrar esse vídeo desse game que está aí nos primeiros testes deles, feito pelo Victor Garcesa. A gente vai acompanhar justamente o Projeto Acura. Dá uma olhadinha no vídeo dele, vamos ver. A cada 23 minutos morre um jovem negro e você é negro que nem eu, pretinho. Não ficaria preocupado? Olá, eu sou o Victor Garcesa, tenho 24 anos, sou formado em jogos digitais pela FATEC São Caetão do Sul, mas eu sou da Zona Sul de São Paulo, tecnólogo em marketing digital, CEO e idealizador do projeto Acura. Acura é um jogo de aventura com puzzles, desenvolvido para mobile, gráficos tridimensionais e que coloca atleto-grupos de cientistas e pesquisadores em uma aventura alucinante em busca da cura para a humanidade em um mundo caótico, futurista e pandêmico. Os personagens descobrem as diversas facetas da palavra cura ao longo do percurso. A Avenida Paulista vira palco para a mais dura batalha enfrentada pelo homem em sua existência. A sociedade está à beira de um colapso universal e quem tem a chave para a cura é exclusivamente o jogador. Desde então, trabalho empreendendo e transformando a atual indústria nacional dos games através da empresa Vision 03. Vision 03 é um espírito de games e marketing que fomentem suas produções, criações, consultorias, à busca pela excelência e inovação, visando a transformação das precariedades sociais, muitas das vezes atreladas a grupos marginalizados, inferiorizados e esquecidos, possam ser parâmetros de referência, empoderamento e imaginação. Do que vale grandes produções sem boas representações? Do que adianta exorbitantes faturamentos sem valiosos ensinamentos? Não se vê diversidade de histórias, personagens ou narrativas. Não se tem heróis nacionais, racionais e intelectuais bem explorados nessa indústria criativa. Grandes players do mercado exploram de forma minimalista ainda essa questão. Vision 03, portanto, nasce com o propósito de possibilitar a todos conhecerem incríveis histórias, visões e perspectivas de mundos através dos games. Na versão demo do Jogakura, tem como objetivo reunir cinco minigames diferentes entre si, exigindo múltiplas habilidades do jogador a fim de contar o início de uma grande e revolucionária história que mistura da ficção com a realidade de uma maneira única, imersiva e criativa. Sozinho se vai, mas juntos vamos bem mais. Esse é o lema que nos lune e que nos guia por um mundo de transformação com todos os colaboradores da Vision 03. Costumo agradecer a todos os parceiros, membros e instituições que acreditam nos valores da marca e no qual a causa da cura pode transformar vidas através da arte games. Muito legal o projeto A Cura do nosso querido Victor. Gracias, Victor, que inclusive deu uma entrevista lá na Rádio Geek. Informação da Dixiel. A Dixiel Gaming é uma parceira do Drops de Jogos e está revelando talentos que estão saindo da universidade. Vamos então para a notícia. O Vision 03, estúdio associado à Dixiel Gaming, estará presente com um stand de dispositor na Expo Favela, dentro do evento presencial sobre a potência da periferia que acontece entre os dias 15 de abril, hoje até dia 17, nas dependências do World Trade Center em São Paulo. Na ocasião, os diretores do estúdio, Victor e Leonardo Garcés, apresentação à versão Early Access do jogo A Cura para investidores e público visitante no evento. O estúdio participou de uma seleção de projetos periféricos de todo o país, estando entre os quase 300 jogos selecionados das mais diferentes áreas de atuação. Desculpem, jogos não. Projetos de inovação. Para Victor participar do primeiro evento presencial, é uma grande alegria. E ele está otimista com a oportunidade de lançar um evento que traz a origem do jogo. A Expo Favela surgiu de uma oportunidade perfeita para a Vision 03 entrar em contato com o público-alvo deles, mostrar os jogos que estão produzindo e, principalmente, levar uma mensagem de cura e esperança social em forma de entretenimento para todos. Essa é a nossa principal motivação, disse o Victor para a Dixiel. Para ele, o evento potencializa o trabalho do estúdio realizado na periferia. Chega de sermos vistos e reconhecidos em posições de vulnerabilidade e escassez. A Expo Favela e a Vision 03 vêm contrapor essa visão distorcida de realidade periférica, realocando no mesmo locus de imagem, poder e riqueza e pertencimento. É hora de mudanças, é tempo de cura. Os ingressos da Expo Favela estão à venda por R$ 15,00 e você pode ter informações sobre o evento diretamente no site oficial. Fundamental incluir as periferias na cena brasileira de games. Por isso, justamente, eu trago essa notícia para vocês. O Drops de Jogos é especializado em trazer notícias sobre jogos brasileiros e eu estou aqui cedendo um espaço importante para justamente a gente tratar de um projeto de inclusão social e de um projeto nacional que merece a atenção de vocês. Por isso, eu não poderia deixar de gravar esse vídeo. Eu agradeço a Dixel que trouxe essa pauta relevante para caramba e esse evento muito necessário. Um jogo que trata sobre a pandemia do novo coronavírus, gente. Não há assunto mais importante para se tratar num game, numa literatura, em um filme, do que essa pandemia que foi a maior da nossa história. Infelizmente, matou 660 mil pessoas e aqui no Drops de Jogos a gente não poderia deixar de tratar esse assunto que é da maior relevância para vocês. Um jogo que faz uma metáfora com os zumbis e que está trazendo essa informação importantíssima para as pessoas que estão acompanhando aqui. Eu, Pedro Zambarda, como editor-chefe do Drops de Jogos, não poderia deixar de gravar um vídeo trazendo essa notícia importante. Está lá no nosso site. Não percam as notícias do mercado indie para você ficar muito bem informado do que está rolando nessa cena nacional e não deixar de compartilhar essa notícia com amigos de vocês para que o trabalho do Victor seja cada vez mais reconhecido. Gente, obrigado por acompanhar esse vídeo aqui. Eu sou editor-chefe lá do Drops de Jogos. Estamos com mais um Drops News no ar. Vocês vão ver muitos vídeos de notícias para que vocês fiquem atualizados tantinho por tantinho de tudo que está rolando na cena nacional de games para vocês não perderem absolutamente nada. Eu estou nas redes sociais como o Pedro Sólidos. Tem lá o nosso Twitter Drops de Jogos. Tem o nosso Padrim, padrim.com.br barra Drops de Jogos para você sustentar o nosso trabalho a partir de R$3. ajuda muito para a gente manter aqui as nossas iniciativas, gente. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Vida longa e próspera, galera. Boa noite para quem está vendo esse vídeo agora à noite. Bom dia e boa tarde para quem está vendo em outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.